Aquece um pouquinho, vai. Esse é o aquecimento nosso. E pior que é de primeira mesmo, né? É de primeira, Victor? E aí, parceiro? Hoje é o tão pedido desafio de pênalti. Eu vou ser o goleiro, mas ter um cara. Vocês viram, eu duvido. Quem bota a bola onde quer? Quem que é, Caio? Eu! Mentira, vem cá. O desafio hoje vai ser eu versus coach. Todo mundo sabe que eu sou especialista no pênalti, né? É. Na verdade, é técnica contra a força. Então hoje a gente vai descobrir o que é melhor. A força ou a qualidade? Técnica, é. Detalhe, já dei duas aulas de três horas nesse sol cansado. Mas vamos lá, vamos ver. Eu acredito em você, Caio. Hoje é seu dia de vitória. Tio, tá 41 graus aqui em Orlando, parceiro. Tá muito quente, eu consigo nem abrir o olho direito. Não, mas você não abre de qualquer jeito. Então eu quero... Fizou o pé com a chuteira nova, danada. Vai. É uma chuteirinha, coisa lindra. 41 graus. Multiplica por dois, 82 likes. Então eu quero 100 mil likes. Essa é a minha conta. A primeira rodada, eu vou na força, o coach vai na técnica. A segunda, eu vou na técnica, o coach vai na força. Pra ver qual que é mais... Como que fala? Mais... Qual que é mais eficaz. Eficaz. Para ver qual forma é mais eficaz de fazer gol de pênalti. Aprende aí, galera. Lembrando que eu não sou goleiro nem nada. Então... 100 mil likes, escutaram. Lembrando, galera, que vai ser que nem decisão de pênalti alternada. Vai ser cinco chutes de cada. E, mano, eu, né, como vocês sabem, sou um jogador de muita qualidade e tal. Vou ficar atrás da câmera hoje, só analisando, dando aquela dica pro coach, porque ele tá precisando. Então a gente começa com a força, bruta. Vai lá, Caio, bate. Ele vai bater com força. Não pode acertar o Victor, não quero que machuque, o Victor tá muito bem nos treinos, hein. Força mais qualidade, primeiro chute meu na força. Vamos aí. Vai, um a zero. Um a zero, vamos aí, time. Forte lenta, despacito, lenta, mexe. Assim me complica, né, meu? Caio, vem na ignorância aqui, bater de novo. Victor, fica no meio que ele vai errar. Na força, parça. Não tem ignorância pra bater, né, coitado? Que é machucar o Victor, né? O bolo tem que ser mais devagarzinho. Ó, ó, nem distância. Nem distância. Virou o pé de novo. Eu ouvi isso, o que eu falei pra você? Vem e vira o pé. Olha lá, meu goleiro tomba pro outro lado. O Victor tá deixando, eu conheço ele. Eu conheço ele, tá deixando. Dá dois, dá dois. Batalha de gigantes aqui, parça, olha. Vem, vem. Vai, Vitão. Praça, vai, praça. Perceba que eu chutei as três mais pra baixo, porque eu não quero me arriscar ainda. É difícil, né, eu quero soltar a perna desse jeito aí, tá? Vou devagar de novo. Morte lenta, sabe? Despacinho. Tô ligado. Vem aqui, pai! Mande seu depoimento. Agora eu entendo o Fernando Praça. Ai, que dor. O que que houve, tio? Não tem como, tio. Meu braço é fino. Vai quebrar. Coxa, agora a pressão tá toda pra você. Três a dois pra mim. Quarto chute meu. Vou ampliar dois gols agora. Você acha que a pressão tá comigo? Agora a pressão é você. Quer ver ele mandar lá? Vai isolar. Quer ver? Vai isolar, Victor. Ó, na regra. Regra que eu inventei agora. Na força que eu tô agora, não pode estar chapado, hein? Tá bom. Lembrando, chutei todas de peito. Uuuu! 4x2, vem. Se o coach errar, rodar da minha, hein? Tá bom? Você sabe o que se chama essa pedagogia, né? A gente deixa sempre o aluno ganhar primeiro, sabe? Pra depois a gente ganhar. Acabou a brincadeira, certo? Acabou. Se eu fizer, acaba, parça. É agora. Vamos inverter. Eu bato pra eu empatar 4x4. Fica a pressão em você pra decidir pra você ganhar. Nossa. Aí, ó. Vou bater meu quinto pênalti nele. Ele deixou, tio. E agora? Ah, ficou sem graça. Tio, eu preciso limpar o meu pênalti. Ele deixou. Tio, agora? Ah, ficou sem graça. Tio, eu preciso limpar o meu pênalti. O coach deixou. O coach tá deixando. Fica tranquilo, deixa ele. Aqui, banheirista, a pressão é maior que Copa do Mundo. Primeira rodada, 1x0 pra mim. Agora, vamos inverter. Eu vou na qualidade, só chapadinho, enquanto ele vai na brutalidade. Mas aí vai fugir a minha característica, vai complicar, vai ganhar de novo. É o que, coach? Se não for no ângulo, pra mim não vai valer. Ih! Fica desafio coach, sempre na trave. Pra quem fala, o cara só chuta a bomba, agora eu vou mostrar o meu outro lado. Meu outro lado, Will. Outro lado, Will? Meu outro lado, Will. Ah! Tão falando? Tão falando? Ih! Eu quis chutar sem olhar pra bola, tipo Romário. Vamos, foi no cantinho. Quase foi chapado, hein? Quase que pegou chapado. E aí, ó. Retinha lateral. É aqui que ele bate. Se ele mudar o canto, ele erra. Olha lá a pressão. Olha lá a pressão. Chapado, a chuta aberta. Olha lá. Não pode ser ali, velho. Não pode bater forte. Vai ser ali. Não pode bater forte. Vai ser ali. Quero ver, então. Você tem personalidade. Vai! 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 Tô falando? Eu conheço onde ele bate, velho. Tem jeito. Ei, tio, tá calor. Ai, meu pé tá ardendo. Estou deixando pra dar jogo. Tem que deixar pra ter a terceira rodada. Chapado? Chapado? Vem aqui de pé. Chapado? Replay. Foi chapado. Como é que anda seu desempenho aí? Tá suave, parça. É de novo. Ele vai virar o pé. Personalidade. Vai bater de novo. Olha lá. Olha lá. Você tá igual o Nelinho. Uma pancada. Pra 90% desse público que não sabe o que é Nelinho, olha os lances dele. Você vai pegar o clube do Nelinho na Copa de 78. Juro pra você, o gol mais lindo de Copas. A bola vai aberta. Ele bate de três dedos. É o que o Pelé abre? Ela faz a curva. Não, 78. Depois a gente pega isso aí. Beleza? Vai, Vitão. Agora é força, hein. Pega a rod. Isso aqui é estilo Caio. Grosso, bruto, chute. Errou, acabou. Você vai errar a segunda rodada é do coach. Vai, meu filho. Eu tô falando. Eu conheço o aluno. Conheço aonde eu vou. Parra, você não entende, tio. Eu não chutei muito. Eu tô chutando muito mal. Pedagogia. Lembra disso que eu falei pra vocês? Foi muito horrível esse chute. Ele tava mandando uma mensagem pra você. Eu deixei ele ganhar a primeira. Já ganhei a segunda. Agora cai com ele. Eu chutei um chão, parra. Você chutei um chão. Que bosta, hein. Foi feio isso. Fiz a primeira e fiz a segunda. Última rodada. Final. Livre. Agora a gente vai ver quem é o melhor. Pra decidir quem vai começar, a gente vai na embaixadinha. Quem fizer mais embaixadinha, decide se começa ou vai depois. Vai, coach. Manda bala. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze, doze, 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 doze. E a esquerda é nada! Saci, 6, 7! 21, 22, 23, 24, 25! Ganhei! Beleza, eu começo batendo! Aqui é mais técnica do que o coach. Você viu, né? Eu quero começar. É força! Primeiro é força! Nossa, por resto eu não esperava, hein? Por resto eu não esperava! Joguei chabado, tem que ser imprevisível, cara! Sem pressão! Vai na bochecha do gol. Vou pegar bem aqui, nessa aqui, nesse esqueleto aqui, a bola vai na caixa, vai vir ao pé, vai vir ao pé, vai vir ao pé, nossa, mentira, nossa, eita, ele falou e não foi, pô, desgraçado, pula nessa bola, pedinha lateral, o goleiro não pula na bola, no meio ele quase dá um salto, só se ele for o goleiro butterfly que tem asa, pô, tô atrás agora, tô atrás, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu muito ruim, é lá, Bistro, essa aqui, ó, pra quem joga videogame, sabe que ali é impossível de pegar, João, terceiro pênalti no mesmo local, vai parecer que é repetição, tá, certo, isso tá gravando, eu sei que tá com pressão, imagina, mais de milhões de pessoas agora, no Brasil, ô Vitor, ele tá se tomando avalto, eu avisei, ridículo, pula essa bola, é a pressão porque ele vai errar agora, o que você tem a dizer sobre isso, ó, o sol tá quente e tá complicado, grauber, pega a bola aí, grauber, pega grauber, Ah, bem batido, bem batido, ai, ai, João, de novo, naquele mesmo canto, na redinha lateral, pra não achar que é sacanagem, vou pro quarto pênalti, bora, Vitor, vitor, lateral, bato, tio, foi todas lá, meu, por isso, meu, pula lá, por isso, tá quanto, tá quanto? O parceiro, ele errou, acabou, calma, se você errar, acabou, é o seu último pênalti, hum, olha a pressão pro Caio, ele vai pegar o chute, olha a pressão, olha a pressão, pegou, vou bater no mesmo lugar, no cantinho, vai deixar aqui a edição, 5 pênaltis ali, bora, 5 pênaltis cruzado, redinha lateral, eu queria saber quem ganhou o desafio, Caio, quem ganhou o desafio, Vitor, quem ganhou o desafio? Vem, vem comigo, vem comigo, Vitão, excelente atuação, quem ganhou o desafio? Mano, coach, eu falei pra vocês que tem pedagogia, no primeiro eu deixei ele ganhar, ganhei a segunda, ganhei a terceira, quem gosta de ser goleiro, mano, horrível, só na cara, não tem o que fazer, galera, se eu pegar esse pênalti, 100 mil likes, se ele fizer o gol, 100 mil likes, Ah, moleque, aprendeu com o coach ou não? Esse é o Vitor, cara, ele sempre nos treinam, ela vai lá e faz gol, Goleiro, então, nossa, goleiro é esse, meti no ângulo, parça, como prometido, 100 mil likes, é só isso, fechou? Pode parar? Desgraça, desgraça, pula nessa bola, tio, ô Vitor, tá ficando toda lá, tio, Pega, Vitor, Vitor! Lateral, pula, repetição, repetição, tio, foi todas lá, meu! É impossível, nem se ele tinha as pênaltas.